Ah, tem que compartilhar de novo, não é parei de compartilhar, não foi? Parou agora. Parou agora. Vamos ver que era mesmo compartilhar aqui embaixo. Compartilhar. Ah, beleza. Boa tarde a todos. Eu me chamo Lucas, sou membro do Colpete. E hoje acontecerá o nosso primeiro encontro de conferir. É um projeto no qual nós vamos curtirar técnicas de evolução biológica e como profissional. Especialistas das duas áreas vão apresentar a vocês uma série de conceitos e abordagens ligadas ao tempo. E ao todo nós vamos finalizar três encontros. E ao fim de cada apresentação, queremos abrir um espaço para vocês do YouTube enviarem perguntas para a gente, fazer alguma colocação. Então, se tiver alguma pergunta aí, segura um pouco que no final a gente vai fazer a sessão. E na apresentação de hoje, o tema será sobre evolução biológica, apresentado pelo doutor em bioquímica pela Universidade de São Paulo e professor pesquisador pela Universidade Federal de Minas Gerais, José Miguel Ortega. Seja bem-vindo, José. Espero que você esteja bem. Gostaria que você se apresentasse. Contaça um pouco sobre você. Em seguida, a gente vai em mim para a apresentação. Ah, legal. Agradeço muito o convite. É muito legal falar para essa audiência de vocês, porque a gente tem uma possibilidade de motivá-los para um caminho misto entre biologia e ciências da computação, que é com o que eu trabalho agora, presentemente. A gente costuma dizer que existe informação no sistema biológico, existe uma informática no ser vivo e a gente estuda isso utilizando técnicas computacionais, criando, às vezes, algoritmos ou utilizando alguns já existentes, combinando muito banco de dados e tudo mais. Então, atualmente, eu faço parte do programa de pós-graduação em bioinformática e coordeno lá o Centro de Computação de Alto Desempenho, lá no ICB. São máquinas diferenciadas, por exemplo, o nosso nó mais parrudo tem 256 núcleos e 2TB de memória RAM. Então, é necessário, hoje em dia, muita memória RAM, porque a gente indexa tudo para poder trabalhar rapidamente. Não tem mais tempo de ficar indo ao HD para gravar, nem em condições de comparar uma amostra com todas as demais. A gente sobe todas e forma um grafo e extrai as informações do grafo. Então, é isso daí. Eu sou professor de bioinformática, a gente é uma disciplina de graduação e a gente tem um curso de pós-graduação também. Eu vou mostrar uns trabalhinhos aqui também de bioinformática para tentar motivar vocês a seguir por essa área. Beleza? Metade da galera lá vem de ciências exatas, de computação, metade vem da biologia, mas aí o pau quebra e todo mundo faz tudo e aprende tudo. Podemos começar, então? Vamos ter conversinha? Vamos, vamos, sim. Vamos lá. Vamos lá. Antes, a gente vai deixar um formulário de inscrição para quem não se inscreveu, porque senão a gente não consegue gerar o fete de forma no final. E lembrando, gente, que no final a gente vai rodar um sítio, é uma lista de presença que todo mundo tem que preencher. E é isso, pode começar. Bacana. Minha voz está saindo cortada aí ou está legal? Está legal. Está legal. Está legal. Bacana. Muito bem. Eu não costumo usar a NNP muito. Eu usava quando ela era ruim. Agora melhorou e não estou muito acostumado com os botões. Não sei se vou tomar um bairro aqui. Então, vamos lá. Já deixo de cara o meu e-mail. Fácil de lembrar. Estou aqui o tempo todo. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, mandem por aí. Eu vou começar com uma pergunta para vocês. É verdade que se cada um fizer a sua parte, o mundo será melhor? Vamos lá, organizadores, o que vocês acham disso? Ótimo, sim, né? Pois é. Eu falo isso para introduzir um teorema de evolução, que eu recomendo vocês lerem depois a respeito, porque ele explica direitinho a evolução com fórmulas matemáticas, né? E se você pensar bem, se você fizer a sua parte ali, levando uma cesta básica, vai ter um cara ali que mais tarde vai assaltar você, ele está lá atrás, aquela senhora bem que é tóxico. Então, se todo mundo fizer a sua parte, o mundo vai ficar absolutamente igual, né? Os deputados fazendo as partes dele, né? Então, esse é um conceito que é trabalhado matematicamente para debater a evolução, que foi pensado por esses caras aí. Então, a teorema de Hardy e Weinberg, né? Eles dizem o seguinte, em uma população grande, que se reproduza por cruzamentos ao acaso, que é uma coisa que não existe, né? Uma população grande por cruzamentos totalmente ao acaso, em que todos os indivíduos são férteis e viáveis, assim, em uma situação ideal, onde a chance de alguém da pampulha casar com alguém do barro preto e seja aleatória totalmente, e não existirem fatores como seleção, mutações recorrentes, pode ter mutação, né? Não sempre o mesmo gene mutando, né? Migração é quando chega gente, né? Ah, chegou gente, os italianos iam tragar a migração. E deriva genética é quando, por exemplo, de repente fazem uma seleção para popular Marte e levam só 20 pessoas, né? Isso a gente chama de deriva genética. Se não tiver isso daí, tanto as frequências dos genes que a gente tem, como os genótipos, né? Que é o conjunto de genes que a gente tem, vão se manter constante ao longo das gerações. E a população vai se encontrar em equilíbrio. Ou seja, uma espécie não quer evoluir, tá? Se todo mundo estiver casando com todo mundo aleatoriamente, ela vai tender a ficar do jeito que ela é. E ela gosta disso. Muitas vezes, quando a gente estuda evolução, a gente pensa assim, não, evoluir é tão legal. As espécies, elas não querem evoluir, não. Na verdade, elas querem muita sombra e água fresca, né? Mas por que elas evoluem? Porque aparecem oportunidades, né? Aqui, por exemplo, sei lá, os donos de lojas de material esportivo. Nessa pandemia, os caras tiveram uma pressão para fazer uma loja virtual, né? Tem gente que está ganhando mais dinheiro agora do que ganhar com a sua lojinha, sabia? Então, esse momento de inovação, geralmente, para um ser vivo, é na hora que ele tem que caçar alimento, entendeu? Ou então, coisas assim, mais interessantes mesmo. Por exemplo, quando os répteis dominavam o planeta, eles botavam o ovo, né? E aí, apareceram uns primatinhas, né? Tipo uns ratinhos, eu me lembro lá, que falaram assim, cara, quanto ovo! Vamos comer o ovo desses répteis aí. E aí, começaram a comer o ovo. Então, teve uma pressão para alguns répteis falarem assim, cara, eu tenho umas escamas aqui, se eu crescer elas, se, de repente, eu posso aprender a voar e botar meu ovo lá em cima, onde esses danados desses primatinhas não comem, entendeu? Então, essas oportunidades, assim, de inovação, se uma espécie pudesse, ela ficava ali na rede dela, lá, tomando uma água de coco, ouvindo o CD do Belo e tudo bem, entendeu? Então, basicamente, a evolução não é uma coisa que é desejada para uma espécie, mas sempre a gente passa perrengues, tá? Os seres vivos passaram muitos perrengues na história desse planeta aqui, tá? Então, por exemplo, no começo da vida desse planeta, só tinha umas bactérias ali que se alimentavam da atmosfera redutora. A Terra primitiva era como se fosse uma grande bateria, né? de celular ali com muitos celuléticos à disposição. De repente, aparecem uns caras ali que começam a pegar energia não das reações químicas, mas pegando energia do Sol, na clorofila, e mandando oxigênio para a atmosfera, para quê? Para destruir o resto, entendeu? Para o planeta ficar só dentro. Ah, oxigênio! Então, eu vou usar oxigênio para comer vocês e obter energia. Então, assim, eu vou mostrar alguns exemplos, até a questão do coronavírus, e é que, assim, a evolução acontece porque a gente passa perrengue pra caramba. Nós chegamos perto da extinção aqui nesse planeta várias vezes, e isso gerou evolução de algumas coisas, entendeu? Então, é... Depois vocês dão uma olhada no Hardy e Weinberg. Vocês estão gravando no YouTube, né? Vai ficar disponível mesmo? Vai. É, beleza, beleza. Vai como não listado ou vai botar lá mesmo, sim? Disponível para todo mundo. Disponível para todo mundo, beleza. Então, já vendi a primeira ideia que eu queria vender para vocês hoje, que as espécies gostam de sombrégua fresca. Então, quais são os fatores que podem fazer elas terem que mudar, né? Mutação. Uma mutaçãozinha, está todo mundo casando com todo mundo, uma mutaçãozinha não vai fazer essa espécie mudar, porque um dia ela está na pantulha, na geração seguinte ela está lá no mal preto, depois ela vai para a serra, depois ela vai para a venda nova, não acontece muita coisa. Às vezes ocorrem mutações recorrentes, né? Que afetam sempre o mesmo gene. Aí afeta a frequência desse gene. Seleção, sim. Seleção é o que Darwin descobriu, né? Tem que falar de Darwin hoje. Na verdade, tinha outros cientistas que já estiveram no Brasil, estudando libélulas e tudo mais, borboletas. Quando o cara estava voltando para a Europa, quando era um trabalho parecido com o Darwin, o navio dele afundou e ele teve que reescrever todos os estudos dele de cabeça, porque ele perdeu todos os dados, né? E o Darwin ficou sabendo, mas o Darwin era um cara que juntava as ideias, então ele acabou sendo o cara mais famoso. Mas tinha muita gente que já tinha reparado que você podia ter esse acelerador da inovação. Assim como eu falei de uma empresinha, né? Assim, quando você propõe um trabalho novo, tem gente propondo também, né? E o mercado é um só. Então, claro que o Darwin percebeu isso, que a seleção, ela ia melhorar qualquer coisa que fosse proposta. Ah, eu proponho que eu vou respirar por pulmões. O primeiro pulmão deve ter sido ridículo, né? Aí, você bota isso no conceito de seleção natural, beleza, né? Então, quem tiver pulmão melhor vai se reproduzir, vai ter mais filhos antes de morrer, né? Vai se reproduzir mais e vai ficar mudando as gerações posteriores, né? Então, a gente entende que é difícil aparecer o primeiro pulmão. Beleza, já discuto isso. Mas, melhorar um pulmão, né? Competição, né? Igual existe no mercado. Migração é quando chega gente, né? Ah, chegou os japoneses, tal. Chegou o pessoal da África, tal, né? Muda a composição, assim. E deriva genética é uma unidade para quando o pessoal vai para a Marte, né? Você escolhe 10 pessoas e, sei lá, você pode decidir o tipo sanguíneo de toda a comunidade que vai estar em Marte. Você fala assim, ah, vamos colocar todo mundo lá negativo, porque assim vai ter maior possibilidade de doar sangue, né? Mas é claro que essas seleções, assim, para ter uma deriva genética não é muito assim, né? Então, vem uma galera lá, mata quase todo mundo, aí alguém sai fugido para uma ilha, para um outro continente, e aí os descendentes daquele outro continente vai depender de quem foi, né? Então, essa deriva genética é quando a gente faz uma abostragem totalmente não estatística de uma população e vai popular em outro lugar, vocês entendem, né? É não representativo estatisticamente, mas é claro que quem vai aparecer em outro lugar vai ser diferente de quem estava no lugar original. Essas quatro coisas é que fazem a evolução acontecer, né? Como, por exemplo, esse caso aqui da intolerância à lactose, né? Eu pergunto para os organizadores, gato, um gato adulto, ele bebe leite? Gato bebe leite? Eu acho que sim. Acho que sim. Você não tem um gato, não, né? Não. Que bom, que bom. Você não tem um gato? Todos os mamíferos, eles são desmanados e eles perdem a capacidade de degradar a lactose. Todos, o seu gato também. Se você conhece uma pessoa que tem que ir lá no supermercado comprar leite sem lactose, ela pode comprar esse leite para o gato dela também, porque nenhum mamífero consegue degradar a lactose quando adulto, à exceção dos seres humanos que tiveram uma mutação, né? E conseguem beber o leite e aproveitar do leite sem ter diarreia. Então, é uma mutação. Ela ocorreu umas quatro vezes, ou cinco, ou seis vezes, diferentemente no nosso planeta. Quando começou a conquista da Europa, o pessoal começou a beber leite de fato, eu acho. E aí, quando acontece uma seca, tudo que é planta sofre muito no inverno também. Então, a sua dieta fica muito comprometida. Se você conseguisse tomar leite e não ter diarreia, você ficava mais forte, você podia bater nos outros, roubar a mulher deles, e aí a população descendente acabou sendo tolerante à lactose. Ocorre uma origem assim também lá no Quênia, no Sair, no Quênia. O pessoal que bebeu leite de cabra sofreu uma outra mutação, mas que também permitiu que eles tivessem a lactase adulta. Nos índios, na Amazônia, também sofreu assim. E benduínos também, que bebem leite de camelo, é uma outra mutação. Então, a gente tem quatro mutações, pelo menos no mundo, ou mais, uma meia dúzia delas, que fazem o ser humano ser o único mamífero que pode beber leite na fase adulta. Então, isso é uma evolução através de uma mutação bem caracterizada, e aconteceu, com certeza, quatro vezes diferentes na face da Terra. Japonês bebe leite? Tem alguém que sabe isso aí? Tem alguém japonês aqui na audiência, será? Pode falar no chat aqui. A Milena Fernandes falou que leite não faz bem para os gatos. Não faz bem para os gatos. Eles têm a mesma diarreia que a pessoa que tem intolerância à lactose. Não faz bem para nenhum mamífero beber leite na fase adulta. Eles são desmamados e desligam a produção da lactase. Se o seu gato comprar um saquinho de lactase, e aí ele jogar o saquinho de lactase no leite, aí ele pode beber. Ou tomar sorvete, comer pizza, porque a gente não bebe leite. Japonês, japoneses, essa mutação ocorreu no Japão? Vocês estão aprendendo cada coisa hoje, né? Gente, japonês não bebe leite, não. Orientais, em geral. Essa mutação não ocorreu lá. Então, japonês não bebe leite, não. Coisa simples, né? Evolução. Evolução através de uma mutação. No promotor do gene da lactase, aí ele volta a funcionar na fase adulta, e aí o que eu queria falar é da seleção natural, né? Vocês entendem que se você tem um monte de gente lá sofrendo de fome, alguém consegue beber leite e não ter diarreia, é claro que esse cara vai ter mais descendentes, né? Ainda mais num tempo mais antigo. Alguma dúvida? O Renato, ele comentou um pouquinho antes de você falar que, pelo que eu lembro, os japoneses não tiveram a mutação na população deles. Não tiveram. E eles não bebem leite. Eu tinha o japonês, Tetsu Sakamoto, no laboratório, quando eu estava trabalhando, depois eu ia estudando isso, e falaram, Tetsu, o japonês bebe leite? Eu falei, não, o japonês bebe leite. Não tem essa coisa de leitecines lá, não. Muito bem, senhoras e senhores, Darwin veio a Galápagos, né? Na verdade, ele passou no Brasil, eu mostrei Fernando de Noronha lá, ele esteve lá, deu a volta, foi até o Pacífico, e ele estava interessado em ilhas, né? Estudar bicho de ilha, porque ele não morava em Londres, ele só via bicho no zoológico, bicho na rua, essas coisas assim, ele queria ver como é que era a natureza. E aqui, a ilha de Isabela é muito famosa, porque tem uns pássaros que são muito parecidos, mas eles são de espécies diferentes, mas eles têm um bico apropriado para comer semente, o outro tem um bico apropriado para comer outra coisa, e ele falou assim, se Deus criou esses seres, por que ele botou uns pássaros tão parecidos em ilhas próximas, e não botou esses mesmos pássaros em Cabo Verde, que tem o mesmo clima, e é muito parecido com essas ilhas aqui, né? Que negócio é esse? Aí ele falou assim, não, vai ver que esses caras são tudo primo, entendeu? Eles são todos provenientes de um ancestral comum, sacou? Então, isso que o Darwin destacava. E aí ele propunha que, conforme tivesse uma comida diferente para ser comida, aqueles que conseguissem comer, comiam mal e porcamente, mas aí depois a seleção natural fazia com que os descendentes dele cada vez mais tivessem o bico apropriado para aquele tipo de comida. É a comparação que eu falei assim com inovação, né? Você vai fazer inovação, você inventa um negócio, mas esse negócio tem que ser autossustentável, né? Você não pode ficar botando o dinheiro do seu pai, da família toda naquela empresa, e o negócio não anda. Ela tem que se autopagar, tem que ter sucesso. Então, qualquer mudança de ato alimentar que você tem, e aconteceu nessas ilhas aqui, o Darwin documentou, também ele estudou tartarugas, que eram diferentes, mas eram um pouco parecidas e tal, e aí que ele bolou, ele falou assim, ah, então todo mundo evolui de um ancestral comum, e eles vão se modificando, e quem faz essa modificação ocorrer, sei lá o que que é, pode ser ao acaso, mas em cima do acaso, você vai melhorando isso com o fitness, né? Vocês usam em algoritmo genético, né? Você tem, quanto mais adaptado você está, mais você se reproduz. Na verdade, na definição da seleção natural, você é mais adaptado, quanto mais descendentes que você consegue ter, antes de morrer, né? Não adianta você viver muito, e na fase não fértil, né? Então, você tem que conseguir ter muito mais descendentes, antes de morrer. Esse é o que a gente aprende naquele teorema de Harvard-Vendel. Muito bom, muito bem, muito bem. Então, estamos falando hoje de evolução biológica, mas eu vou conversar com vocês sobre umas coisas que a gente faz no laboratório de biodados também, falando um pouco de teorias também, mas falando um pouco de resultados práticos também, e eu vou falar para vocês de como que evolução ocorre na gente, né? E como que os genes vão aparecendo, e também os genes, eles trabalham em rotas bioquímicas, né? A degravação da glicose, o controle hormonal, a resposta inflamatória, tudo isso é um gene controlando o outro, a gente chama isso de PEPFOS, ou então FI. Beleza. Mas então, deixa eu falar uma coisa aqui, para vocês verem que nem tudo existe desde sempre, e a evolução biológica vai falar para nós sobre isso, né? Não sei se vocês já pensaram nisso, mas se quer a luz existe desde sempre, né? Ela não sempre existiu. Vocês conhecem a teoria do Big Bang, um grande buraco negro, e de dentro de um buraco negro nem a luz escapa, né? Então, no início do universo, no Big Bang, antes do Big Bang, é claro, né? Você tinha um grande buraco negro e não existia luz. A própria luz não existia desde sempre. Ela teve um início à existência. Os oceanos, né? Aqui no nosso planeta, a gente não tinha água aqui desde sempre, não. Nosso planeta estava ali quando, de repente, veio um grande bloco de gelo vindo do espaço fora do nosso sistema solar, ou de dentro do nosso sistema solar, talvez, mas por ali, e se chocou com a Terra, arrancou a Lua, e inundou aqui, cheio de água, então os oceanos não existem desde sempre. E eu tenho um colega, Carlos Menck, professor também, que ele fala que não existe água nesse nosso planeta há tempo suficiente para a vida ter se originado aqui, né? Ele acredita piamente que a vida veio de fora da Terra. Caiu aqui de alguma maneira, talvez por poeira cósmica, né? Então, ou a gente é marciano, ou a gente vem de outro lugar. Parece que o cinturão de esteroides que a gente tem, eu acho que é entre Saturno, depois de Saturno, tem o cinturão de esteroides, eram uns planetas que tinham água. Então, os asteroides, talvez, tenham sido a origem da vida no nosso sistema solar. E toda a Miss sabe disso, né? Que tem vida nos asteroides, né? Qual que é o livro de cabeceira de toda a Miss? Vocês sabem. Toda a Miss lê o livro. O autor é francês. Alguém chuta? É o pequeno príncipe. Nem no cheque. O pequeno príncipe. Claro. Tem vida nos asteroides, né? Então, talvez a vida tenha sido originada de lá. Aí, quando chegou a água, eu vou contar uma coisa pra você. Não tinha solo, não. A superfície da terra era rochosa. Tem um colega que trabalha lá no ICB comigo lá, que tem vários trabalhos sobre isso. Os oceanos começaram a banhar a lateral, assim, dos oceanos, né? E começaram a produzir pequenas algas por ali, que foram fazendo atividade biológica ali naquelas rochas e tal, e criamos o solo. Então, o próprio solo, ele não existe desde sempre. E a criação dos solos é que possibilitou o aparecimento das grandes florestas. Agora, eu já estou falando de evolução biológica, mas eu estou falando de coisas que não existem desde sempre. A evolução é isso, né? As coisas começam a aparecer. Então, as florestas, então, é popular em todo o planeta. Eu já já vou falar que elas quase destruíram o planeta, porque... É, vou falar agora. Aquelas árvores enormes começaram a consumir todo o CO2 que existia. E o CO2 ficava na madeira, né? Aquelas toras ficavam todas na superfície da terra. E cadê o carbono? Sumiu, entendeu? Então, esse foi um perrengue que a gente passou. Quase que a vida aqui é destruída, porque essas grandes florestas iam consumir todo o CO2 e não ia ter como novas plantas progredirem e tal, né? Então, nesse momento, a evolução nos dá os fungos que conseguem apodrecer a madeira. Sem os fungos conseguirem apodrecer a madeira pra fazer o CO2 retornar à atmosfera, já era o planeta Terra e a aventura de vida é o planeta Terra, entendeu? Então, isso é a evolução. O aparecimento dos fungos pra salvar a gente de ficar sem carbono na atmosfera. Beleza? O dia e a noite também. Não é que o dia e a noite aparecem, mas a sensação... Eu pergunto pra vocês, o peixe dorme? É uma pergunta difícil, né? Vocês tiram a palestra assim, vamos prender coisas aqui. Peixe dorme, gente? Arruma sua neca assim, às vezes? Ele até que ilude, mas não tá dormindo, não. Peixe não dorme, não. Então, até agora, a gente tinha umas aralucárias, umas árvores grandes, a gente não tinha flores, florações. A floração, que depende de fotoperiodismo, os receptores aparecem muito depois, né? Só com as angiosperas, mas que conseguem sentir o dia e a noite, e só os animais da superfície da Terra sabem o que é dia e o que é noite. Peixe não tem isso, não. Aí, então, aparecem os animais, né? Já que você tinha floresta, já que você tinha solo e tudo mais, aparecem os animais terrestres, e aí aparece o homem, né? E depois do homem, aparece o cachorro, né? O cachorro, ele é uma espécie diferente dos lobos, né? Tem uma especiação, mas o cachorro, ele é derivado de lobos, e pela mão do homem primitivo, que andava ali pelos continentes, levando lobos perto deles e domesticado, e aí aparece o cachorro. Eu não sei se vocês repararam, mas eu narrei aqui os dias do Gênesis, né? Não foi uma coisa mal pensada, não. Os dias do Gênesis aí, ó. Luz, o oceano, o solo, o dia, a noite, o quarto dia, os animais, o homem, e aí, no domingo, apareceu o cachorro, né? Na verdade, criado pelo homem, né? Que selecionou. Aparentemente, o gato também. O gato também é a criação do homem. São dois gatos que apareceram na face da terra, e todos os outros são filhos, ou de um ou de outro. Então, o gato também é domesticado assim. Mas eu não entendo muito sobre gato, não. A não ser que cachorro, é bem claro isso. Tem vários trabalhos que mostram que ele foi originado a partir dos lobos. É uma espécie nova, e mais nova que o homem, justamente porque foi o homem que criou o cachorro. Não é? Não é só o melhor amigo do homem, o homem criou o cachorro. Muito bom. Voltando aos peixes, a Júlia Nunes no chat falou, eu já vi que eles nadam a vida toda, nunca dormem. É, sim. Tem alguns que faz de conta, mas eles não dormem, não estão dormindo, não. Dizem que o tubarão dorme, mas não, ele fica paradinho ali, mas eles não dormem. Coisas interessantes, né? Na biologia, que a gente, às vezes, tem que reparar. Senhoras e senhores, então, para falar de evolução e de coisas que acontecem, que ocorrem, eu vou falar da sinacomorfias, vou dar exemplo, calma, e as homoplasias. Quando a gente estuda em ciências essas coisas, as homologias, a gente, a sinacomorfias, é um nome bonito para a homologia, que é uma coisa que apareceu no ancestral e é herdada por todos eles. A gente chama homologia quando é origem comum. Então, sei lá, coisas que são homólogas entre vários animais, tiveram em algum lugar, em algum momento da evolução, uma origem, e os descendentes obtêm isso. É fácil de entender, de genética, uma coisa aparece e depois ela é herdada. Vou dar uns exemplos aqui interessantes. E a gente tem as homoplasias. As homoplasias, a gente conhece no estudo básico de genética, assim, como convergência. Muita gente fala, da asa da xícara de chá, a asa do avião, mas o mais legal é a asa do morcego, a asa do pássaro, a asa da abelha. Essas asas, elas não têm origem biológica em comum. Elas apareceram, cada uma, na evolução, num tempo lá. Para que será que apareceu uma aspa voada? É óbvio. Eu vou discutir isso daí. A gente chama isso de convergência. Convergência é quando não tem genética nenhuma envolvida lá, mas, sei lá, vários animais tiveram a mesma ideia. Então, não é uma origem comum. A homologia de sinapomorfisa que é a origem comum. Vou falar primeiro das homoplasias. Vocês estão vendo aqui uma abelhinha. Está aparecendo a abelha aí para vocês, né? Beleza? Muito bom. Deixa eu dar uma olhada como é que eu estou aparecendo para vocês aqui. Ah, a abelhinha está ali. A abelha, ela faz um movimento assim, de turbina, tá? Então, a técnica que ela usa para voar é turbinamento. Ela tem uma turbina, na verdade. Ela não plana, ela não faz, nananã, ela faz uma turbina mesmo. Então, a abelha descobriu que turbina é um negócio legal. Ela falou, ah, beleza, vou usar isso para mim. Então, na inovação que ela produziu, na verdade, todos os insetos já tinham a turbina. Eu estou dando o exemplo da abelha. Nessa inovação, né, por que deu certo? Porque gerar uma turbina é uma boa ideia, né? Então, por que que um ser vivo não pode, ao acaso, aparecer uma turbina ridícula e depois, pela seleção natural, essa turbina ficar bacanuda, né? Isso aí, isso aí. Vocês já viram isso aí, né? Pássaros voando em V, né? Mas, talvez, não ficar olhando a tarde toda, se vocês estiverem de férias um dia e passarem os patos desses aí voando em V, assim, vocês vão perceber que, às vezes, dá pra ver meu mouse aqui, não? Mouse não, né? Dá? Ah, que coisa louca. De vez em quando, um desses patos aqui, parece que ele derrapa e aí, depois ele se ajeita no V normalmente. Por quê? Por que que esses caras estão fazendo assim? Porque esse cara está gerando um turbinamento e esse cara, ele ajusta o turbinamento dele com esse. Então, é turbinamento em cima de turbinamento, de turbinamento, turbinamento, turbinamento. Então, isso aqui vira uma grande turbinona, entendeu? Então, o que que esses patos inventaram aqui? Na verdade, cada um podia voar sozinho, mas eles sacaram que a turbina é uma coisa legal. Então, pra ter vantagem evolutiva, migrar de um lugar pro outro, eles estão explorando uma coisa que já existia, a turbina. o turbinamento também, você já ouviu falar em flagelo, a gente tem flagelos bacterianos que fica na frente assim e tem flagelos eucarióticos, fungos, propulsores, tem flagelo também, fica atrás. Mas, o que que eles estão fazendo? Turbinando, tá? Então, tudo isso é uma turbina. E aqui, uma turbina de avião. Então, o que eu quero dizer pra vocês, interessados em evolução, é que, provavelmente, algumas coisas que aparecem na evolução, na verdade, elas não apareceram, elas sempre existiram. O turbinamento, a turbina, sempre existiu, tá? Sempre existiu a turbina, mesmo que você não esteja vendo ela, você não tenha construído uma, aberto numa firma pra construir uma e tal, ou desenvolvido a sua asa pra turbinar. Mas, a turbina, mesmo em si, sempre existiu. Ela não tem origem. Ela tava lá já. Você chegou a esse turbinamento por caminhos evolutivos bem diferentes, né? O flagelo, o pato, a abelha, mas você chegou num caminho e uma coisa começou a existir. Então, preste atenção que, às vezes, a asa da abelha começou a existir num certo momento da evolução, mas a turbina, mesmo, o turbinar, já estava lá. A gente entrou aqui num debate, eu trouxe vocês pra um debate que, já que eu falei de Darwin, na época, um professor de bioquímica, ele ficou muito puto com esse negócio que o Darwin falou que o homem vinha dos símios, né? Então, na verdade, é muito errado se falar que o homem vem do macaco, tá? Porque, assim, chimpanzé, orangutango, gorila e jibão, eles não são macacos, não. né? Tá? É, é, claro que todos nós viemos de símios, que é aquele andar símio, que é andar com a mão apoiada na frente, né? Mas, já o jibão, e ele já faz assim, né? Chimpanzé também levanta os bracinhos pra andar. Então, claro que os ancestrais são símios, mas, é, orangutango, chimpanzé, gorila, a gente chama de hominídeo, não é macaco. Não existe a palavra boa em português, então, tô falando hominídeo, mas, em inglês, por exemplo, você não chama chimpanzé de monkey. Monkey é, os Mickey é um monkey, mas chimpanzé é um ape, A-P-E, tá? Então, nada de falar, somos todos macacos, o chimpanzé fala assim, como assim? Eu não sou macaco, não, eu sou um ape, né? Beleza. Então, esse cara aí, bioquímico, ficou muito louco e falou assim, vou debater com o Darwin, vou criar uma, uma discussão aqui, e ele falava assim, se eu estiver andando pelo deserto e encontrar um relógio, é claro que existiu um relogioeiro, entendeu? Muitas coisas são muito complexas para terem sido criadas ao acaso. Às vezes, é um erro mesmo de nós que ensinamos evolução, porque a gente só mostra as coisas bacanas já funcionando. A gente não mostra a primeira asa que existiu na história da evolução, porque ela devia fazer assim, ploc, ploc, que ela era uma asa ridícula, né? E é claro que todo mundo entende que se você tem a primeira, a seleção natural vai trabalhar e vai fazer ela ficar linda, né? Todo mundo entende isso. Mas como que surgiu a primeira? Ué, surgiu porque surgiu. Então, esse cara falava assim, se existe um relógio, existe um relogioeiro. Mas, assim, você pode entender que se existe um relógio, é porque metiora, é uma coisa que sempre existiu. todas as sociedades vão ter um bagulho que mede hora, entendeu? Então, nossa, eu encontrei o relógio no deserto. Então, fazer relógio é uma coisa que todo mundo vai acabar fazendo. Se eu for para o espaço sideral, encontrar uma civilização, eles vão ter relógio. Entendeu? Por quê? Porque o relógio, na verdade, sempre existiu. Então, não é uma coisa de assim, ah, alguém criou o relógio. Não é isso. O relógio já existiu. Então, a gente sabe que este universo é muito grande e agora, um tempo atrás, se isolou a chamada partícula de Deus, o bóson de Higgs. O bóson de Higgs foi identificado, foi visto, e o bóson de Higgs seria uma grade de bósons, e quando uma partícula passa e se colide com eles, gera a impressão de massa. Massa é uma colisão de uma partícula grande com essa grade, com o campo de Higgs. E o bóson de Higgs não foi ver o bóson de Higgs, foi que ele é grande demais. Isso significa que este nosso universo não é o último. Muita gente discute se ele vai espantir e terminar frio, se ele vai contrair de novo. Não se preocupem com isso. Num belo dia, o nosso universo vai fazer assim, fluf, e desaparecer. Não vai ter mais massa. Porque a partícula de bóson de Higgs é muito grande e isso quer dizer que esse nosso universo não é o último. A gente não sabe se ele é o primeiro ou se houveram muitos, mas ele com certeza não é o último. Num certo dia, ele vai fazer fluf e tudo vai acontecer de novo. Entendeu? Então, eu acho que assim, essas convergências aí que a gente vê na evolução, elas indicam que muita coisa sempre existiu e você vai alcançar elas com a evolução biológica em outros planetas, em outros universos também. Muito bom. Gostaram das convergências? Faz aí uma pergunta, diga lá. A Mariana Cristina, ela perguntou no chat se o cachorro seria uma subespécie. Não, é espécie mesmo. Você tinha uma subespécie de lobo, não sei o quê, mas de repente você gerou por seleções alguém que não consegue ter descendentes férteis com lobos. Se você criar, cruzar um lobo com um cachorro, por mais que possa nascer alguém, não vai ser fértil. O cadmulo, essas coisas assim. Então, é uma espécie diferente. E assim, não é tão difícil gerar uma espécie. vocês veem que legal. Cachorro é a espécie mesmo. Até tem uma corrente criacionista que eu vou mencionar aqui, que é o criacionismo do Terra Nova, que a galera fala assim, eu vou dar uma visão biológica, mas Deus teria criado o gênero, o gênero cachorro. todas as espécies de cachorro vieram por seleção natural darwinismo. Então, é uma corrente de criacionismo que diz que Deus teria criado um cachorro, um cavalo, uma galinha, uma ovelha, e todas as espécies, na verdade, teriam se originado por seleção natural darwinismo mesmo. Então, é um criacionismo que, por exemplo, o homo, o homo teria sido criado por Deus, mas o boçapiens, o merectus, o monedetalensis, tudo isso seria darwinismo. É engraçado isso. Senhoras e senhores, o que vocês estão vendo aí que só na espécie humana tem? Alguém chuta? Só a espécie humana tem? Tipo a Zé, não tem. O rosto do trango não tem. O que? Não sei, não sei mesmo. Não sabe. Vocês estão aprendendo cada coisa hoje, né? Seios. A única espécie que tem seios permanentes é a espécie humana. Você vê durante a gravidez na espécie humana um maior desenvolvimento de glândulas mamárias, né? E os seios ficam entumecidos e uma chipanzoa ela vai parecer que tem seios só durante a gravidez, né? Porque é aumento de glândulas mamárias na mama. então entumece parece que a chipanzoa tem seios ali durante aquele momento. Logo depois que ela para de amamentar tem uma regressão e você não vê seio nenhum. Então, sinapomorfia presente só na espécie humana. Sei lá, no início da espécie humana apareceram os seios e os seios foram herdados por todas as mulheres do mundo, né? Então, é uma sinapomorfia, né? E aí é por uma origem comum, né? Todo mundo que tem seio permanente, o seio permanente na verdade ele é feito por uma camada lipídica, né? Então, ele é feito para ter aquela forma. Provavelmente a puberdade de uma chipanzoa ela é facilmente vista porque a vagina fica mais para trás, lá, saindo lá para trás e você vê branco assim, então ela está na pubertidade. Na espécie humana que não tem pelos assim, para fazer a distinção e a vagina andou mais para o meio do corpo, das pernas, assim, Então, não tem esse sinal, então os seios dão esse sinal da puberdade, várias teorias. Mas, o que chama atenção é que, assim, às vezes a gente não sabe, gato bebe leite, japonês bebe leite, chipanzoa tem seios permanentes, assim, não, não tem. Então, é uma sinacomorfia para a gente contar para vocês, vocês que falaram sobre evolução, evolução, né, os seios aparecem só na espécie humana. E olhos azuis? as respostas do chat sobre a pergunta foram brincos, colar, roupa, cabelo, tatuagem, inteligência? Ah, então. Ninguém chegou perto. É, ninguém chegou perto, era por aí. Seios permanentes. E, isso aí é uma sinacomorfia, mas o que eu quero falar disso, sinacomorfia, que eu estou falando dos olhos, né, olhos azuis. olhos azuis, eles aparecem num certo momento ali da evolução e ele é marcado por uma troca de uma base no DNA, tem um G ao invés de um A, naquela posição que os biólogos conhecem como um SNIP, chamado RS12913832, todo mundo que tem o olho azul tem um G nessa posição ao invés de um A, e o mais impressionante é, isso aí fica perto do gene HERC2, que deve dar a cor do olho, tá, vocês podem procurar aí com qualquer Google nesse número ou aí nesse HERC2, vai te trazer essa história. Mas a parte mais impressionante dessa sinacomorfia é que todas as pessoas do mundo que tem olho azul, todas são descendentes de uma única pessoa. Não é um casal, uma única pessoa. Uma única pessoa, não sei se homem ou se mulher, mas uma única pessoa teve essa mutação e todo mundo que tem olho azul, todo mundo é descendente dessa pessoa. o que me lembra de uma situação plausível onde talvez um primata com muito pouco pelo de repente teve uma filha também com muito pouco pelo e ele foi expulso da aldeia e vem caminhando pela savana com uma filha na altura da costela e aí quem sabe ocorra a geração de uma sinacomorfia. Então, os biólogos tinham muita restrição a pensar que as sinacomorfias podiam ocorrer em uma pessoa só. Esse estudo do olho azul nos traz essa ideia de que algumas coisas podem ter uma origem tipo Adão e Eva, uma origem única. Não que Adão e Eva tenham tido todas as sinacomorfias do ser humano uma vez só. O que eu estou dizendo é o princípio de uma característica humana ter se originado e não é só num casal, na verdade é uma pessoa. Então, assim, todo mundo que trabalhava com animais mesmo na antiguidade sabe que o jeito mais fácil de você propagar uma sinacomorfia é o retorocruzamento. Pai com filha ou mãe com filho. Então, está sugerido aí com esse negócio de costela que talvez o problema não foi a maçã. Sei lá. Então, esse conceito de origem em uma única pessoa ele foi ficando claro com os experimentos de sequenciamento em larga escala de genomas e se viu que todo mundo que tem olho azul é descendente de uma pessoa só. Muito bom. todos no chat ficaram bem impressionados com essa parte e a Milena perguntou vão ficar impressionados agora. Olho claro. Todo mundo tem olho claro aí é tudo filho de uma pessoa só. Muito bom. Então, um dia eu estava saindo do laboratório e uma galera falou assim podemos fazer uma entrevista professora para a rádio do FMG e tal não sei o que sobre o dia do biólogo o que é ser biólogo e tal e o que você faz no seu laboratório aí eu falei posso fazer uma música? Aí eu falei beleza segunda-feira nós vamos lá e aí eu fiz essa canção que conta um pouco sobre o que a gente faz no nosso laboratório na nossa pesquisa aí eu vou falar um pouquinho da nossa bioinformática a letra está em dois slides e é só eu clicar aqui então eu vou cantar para vocês aí quanta coisa linda em um ser vivo quem me fala tanto sobre isso ah se eu soubesse quando veio ah se originar o teu sorriso pois tem um jeito eu quero estourar só souber os gêmeos do teu louco que os outros bichos também tem eu sei qual é o mais novo o mais antigo vou te conhecer como ninguém um jeito de que de te admirar pois eu viro transformada se preciso for eu viro informada se preciso for eu viro informada meu amor muito bem então está contada a história de alguém que ficou pensando todos os animais sorrimos ou só ela tem esse sorriso né então se eu souber os gêmeos que controlam o sorriso se eles existem quais quais deles existem nos primatas quais eles existem em todos os animais quais deles existem até em invertebrados eu vou saber qual é o mais novo e qual é o mais antigo basta eu pegar o gênio humano ver quais outros bichos também tem e eu vou saber qual é o mais novo qual é o mais antigo e aí eu vou pegar aqueles genes que são restritos aos primatas ou ao homem e vou falar assim ah vai ver que esse cara aqui é extremamente relevante para que eu tenha o sorriso né aparentemente cachorro bombando o rabo né mas ele ele não sorri mas como ele foi gerado pelo homem é algo parecido mas o sorriso é uma sinapomborfia também que a gente tem mais assim na espécie humana né beleza é isso aí tem uma pergunta a Milana Fernandes perguntou olhos claros tem mais tendência sensibilidade a claridade e problema de vista é assim ele teve origem num lugar onde você tinha muita claridade também né tinha inverno então como que ele é preservado na evolução porque ele é bonito pra caramba entendeu então acaba dando vantagem sexual mesmo né então provavelmente ele não seja muito bom pra você olhar as coisas no inverno né porque tem muito brilho né muito reflexo então mas assim às vezes é é uma resposta né porque você tem muita muita evolução humana Darwin mesmo chegou a essa conclusão né ele na verdade eu tenho um amigo que ele estudou os originais do Darwin né aí quando ele estava escrevendo a origem das espécies ele escreveu lápis assim mas o homem não sei o que as populações humanas e aí ele apagou cara ele falou assim não eu não vou te colocar o homem aqui senão vai dar muita bagunça ele apagou dá pra ver que ele apagou e aí continuou os manuscritos dele e tal mas depois ele faz um livro sobre a evolução humana e ele conclui que tem muita seleção sexual mesmo assim de preferências e isso faz a mudar as descendências né então eu não sei eu não ouvi isso de nenhum lugar tô chutando que pode ser por causa disso por causa do livro do Darwin que diz que existe muito muito fiés de escolhas de acasalamento na população humana e isso faz aparecer em algumas coisas muito bom bom computólogos do meu Brasil né a gente tem aqui um software que a gente desenvolveu no laboratório é é um monte de biólogo programando né então código horrível não identado não comentado muita dependência mas funciona né então a nossa abordagem pra ser o soberogênese do teu corpo que os outros bichos também tem é escolher um gene humano que seja bem legal envolvido em alguma coisa que nos interessa e a gente tem um software que procura em todos os outros organismos o gene é um software nosso do Adriano e a gente tem um banco de dados vocês estão conseguindo ver os dadinhos aí do banco isso é um banco de dados a gente tem um banco de dados onde a gente já tem resultados que a gente acumulou de genes de todos os organismos e a gente amplia esse banco no nosso laboratório então a gente roda o software consulta o banco de dados e a gente seleciona genes de outros organismos o banco de dados ajuda também e aí depois a gente roda um outro software de comparação de genes e joga fora alguns falsos positivos então a gente cria um agrupamento de genes dos outros bichos que genes humanos que é a nossa semente que os outros bichos também tem depois com isso a gente tem essa semente tem esses genes dos outros organismos e aí a gente faz umas mágicas lá e a gente consegue ver a árvore evolutiva dos bichos assim é um monte de nome latim aqui e aí a gente consegue determinar o último ancestral comum às vezes pode ser um eumetazoa que seria um animal primitivo às vezes a gente acha que essa ancestralidade está nos primatas é um gene que só existe nos primatas e tem alguns genes que a gente trabalha que só estão presentes na espécie humana coisa rara isso mas a gente consegue encontrar então essa brincadeira de sei qual é o mais novo mais antigo basicamente é pela distribuição dos genes que a gente encontrou com a nossa computação basicamente é isso muito bem o Felipe Moraes ele quer saber o que você acha do Richard da National Geographic o Dawkins é assim ele está perguntando do Richard não sei se ele está perguntando do Dawkins né não ele colocou o Richard do National Geographic ah então beleza eu não conheço esse cara não vou ficar devendo então que a música lembrou das aulas de laboratório cantando Axé enquanto aguardavam o Blast responder ah é verdade na verdade eu danço Axé pra caramba né sou o grande dançarino de Axé vocês podem colocar aí Miguelito no Axé vocês vão ver eu ridicularizando lá na verdade eu danço pra caramba muito bem sou muito amigo da banda vira e mexe que já tocou no Axé Brasil duas vezes já fui muito Axé Brasil mas ainda ainda sei umas musiquinhas dança da tomada desse tempo aí eu sei umas coreografia boa muito bom então eu vou dar uma passeada na evolução humana com vocês porque eu vou usar esses nomes vai ser meio chato esse slide aí mas beleza engraçado achar que ele era animado mas eu vou aqui com o meu mouse aqui assim então alguma célula se originou nesse planeta segundo meu amigo veio com poeira estelar a partir de Marte teve vida lá e a vida veio pra cá segundo outras pessoas teria vindo de com blocos de gelo vindo do cinturão esteróis e tal uma célula chegou aqui essas células então elas pra um lado elas né na árvore da vida dão as bactérias do outro lado dão os eucariotos os eucariotos pra um lado saem as plantas e aí pro outro lado sai esse grupo chamado pistoconta quem é esses caras são os caras que pra um lado saem os fungos e pro outro lado saem os animais tá você tem ancestral comum aqui que já é separado das plantas fungo e animal animal vira eometasoa a simetria bilateral boca e anos notocorda crânio e a gente chama chega no guinatostomata guinatostomata na nossa evolução nos separa dos tubarões os tubarões saem pra cá e a gente continua pra cá aí a gente vira vertebrato teleostome e eutileostome eu gosto muito desse clado aqui por isso que eu tô mostrando esse slide inteiro pra mostrar o eutileostome a gente era um eutileostome quando a gente se separou dos peixes daqui um salmão né os peixes ficaram pra cá e a gente virou sarcopterige o celacanto sai daqui e a gente continua pra cá até a gente virar tetrápoda tá aqui a gente já tá na superfície da terra os sapinhos saem pra cá a gente continua a gente vira miniotas as galinhas as aves saem pra lá e a gente continua pra ser mamífero mamífero placentário verdadeiro placentário aí os primeiros bichos da superfície terrestre que vão ter uma vida própria são os elefantes os afrotere e a gente continua pra cá a gente vira borotere aí as vacas animais de fazenda cavalo urso tudo mais vai pra lá e a gente vira euarcontoglis os euarcontoglis separam os roedores pra cá e a gente vira primata primata vira plorhine semiformes que são os símios aí aparece os catarrine aí aparece os hominoidea então hominoidea inclui o gibão vocês devem ter visto só isológico aí o gibão sai pra cá e aí aparece os hominides que já daqui vai aparecer o homem nesse caminho e vai aparecer o chimpanzé o orangotango e o gurão então olha os hominides o homo o homo sapiens e o iphone aqui como finalzinho da evolução aqui muito bem não resisti de colocar um telefone aqui então essa aqui é uma árvore né uma árvore mas eu tô pegando só o ramo que vai nos levar até o homo sapiens tá então a gente pode se perguntar com aquele software se eu tenho um gene humano ele é restrito aos hominídeos ele é restrito a todos os primatas ele é restrito a todos os eutélics que são os placentários ele é restrito aos mamíferos ele é restrito aos aminhotas que seria eu tenho a galinha tem mas o sapo não tem entendeu então esse gene teria uma origem nos aminhotas o sapo tem então esse gene teve uma origem nos tetrápodos ah mas o salmão tem também então esse gene teve origem no eutélico essa brincadeira que a gente faz e depois coloca o resultado aqui e conta pra vocês aonde que o o gene se originará tá muito bem tem duas perguntas no chat fala a primeira Cristina professor podemos ver a origem dos olhos da tua eu acredito que ela quer saber a região não sei do planeta eu acho que é europeia mesmo é eu acho que ela é europeia mas eu não me lembro totalmente não é mas assim o 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 além daquele tem prelos marcadores juntos né é essas pessoas elas tem é 90 mutações que só elas têm e é antestatístico que isso tivesse aparecido exatamente naqueles 90 lugares ao acaso Elas realmente têm que ser parentes Então, aonde foi o primeiro É um pouco difícil Porque, na verdade, as análises genômicas Dizem que é todo mundo igual Todo mundo é filho de uma pessoa só Mas eu acho que é europeia Mas eu não sei dizer Eu acho que eu olho claro Em pele negra ainda Mas é europeia A Júlia é nua Tem mais duas, na verdade Apareceu outra A Júlia não quer saber Quais as chances da humanidade ficar igual Aquele filho de Gataca Escolhendo os filhos geneticamente perfeitos Eu acho que é grande A gente consegue, inclusive, agora Trocar um gene A gente consegue corrigir um defeito Por enquanto, essa tecnologia está gerando câncer Então, não está muito boa não Mas a gente já tem a tecnologia O dia é para trocar um gene de uma pessoa Então, a gente consegue Produzir coisas assim A maioria dos cientistas que eu conheço São contra essa eugenia Que se fala Mas, se eu falo Eugenia, estou fora Mas é bem plausível que a gente tenha Não é nem escolher, viu É produzir A ideia é o seguinte É muito difícil você Colocar um gene a mais Mas você pode Produzir um ser humano Que tenha Alguma coisa nele Como se fosse O encaixe de uma memória RAM Você produz um ser humano Que já tem lugar de encaixe Aí você pega um gene que você quiser E pá, encaixa O outro pá, encaixa Então, provavelmente Alguma coisa assim Como terapia Deve existir Tudo que existe em ciência Tem que ser patrocinado por alguém Então, geralmente Se patrocina coisas sérias Então, eu acho que assim A correção de doenças genéticas Por inserção de gene Vai ser patrocinada Porque vai ter cliente Vai ter interesse E daí A gente pode pensar Em eugenia mesmo Em um filme tipo Gataca Mas, na verdade Os cientistas que estudam O mundo Assim Não tem medo Do Gataca, não Sabe do que Que eles têm medo? Do Matrix Tá? Eles estão achando Que a inteligência artificial Vai gerar problemas Que pode gerar A extinção da humanidade Um controle total Não que a máquina Tenha uma personalidade Mas o mau uso Da inteligência Artificial Imagina Se fazem mau uso De um WhatsApp Com fake news E tudo Imagina Daqui pra frente O mau uso Que vai ter De uma Inteligência artificial Por exemplo Você pega lá Numa rede social E assiste os vídeos Que tem lá A rede social Sabe quem você é E tá te mostrando Um monte de vídeo Que é condizente Com aquilo que você pensa Então você fala Nossa, todo mundo Pensa como eu Não Tem um robô ali Que escolheu os vídeos Pra fazer a sua cabeça Né? Isso já tá existindo Então assim Não tenha medo Do Gataca Tenha medo Do Matrix Porque é por aí É bem na área de vocês Entendeu? Sim, o pessoal Tá bem entusiasmado No chat agora É Muito bem Mas lembre-se Qualquer coisa Em ciências biológicas Gasta muita grana Então a gente pode Fazer muita loucura Nos laboratórios Mas precisa ser Coisa séria Porque tem que ser Financiado Tem que ter Muita gente Com interesse Mas a gente consegue Fazer muita coisa Doida Se fosse Fazer coisas do mal Então alguém Tem que patrocinar Um cientistas do mal Pra fazer coisas do mal Mas eu acho que Pela Terapia gênica Vai se chegar Alguma coisa parecida Com o Gataca Muito bom Tem mais uma pergunta Da Mariana Cristina Nossa espécie Continua em evolução? Repete pra mim Que deu uma quebradinha Ela perguntou Se a nossa espécie Continua em evolução Eu falei no começo Lá Quando eu mostrei Fernando de Noronha Que a gente não gosta De ficar evoluindo Não Mas a gente Continua em evolução Sim Todo mundo Continua em evolução A gente teve Um salto muito grande Pra chegar até aqui Mas Todo esse nosso controle Do mundo Por exemplo Estamos atacando O coronavírus O vírus Achou que ia nos destruir Daqui a pouco Tem vacina Então assim A nossa grande Adaptação Sugere que a gente Não está Querendo evoluir Tanto não Mas quando Vai ocorrer Uma grande evolução Quando a gente Tiver que sair Desse planeta E viver Em outros planetas Aí vai ter Vai ter uma Uma oportunidade De inovação Geralmente acontece Nas grandes catástrofes Você precisa evoluir Mais rápido E aí muita gente Morre Alguns E tem evolução Mas eu tenho uma novidade Pra vocês Quando falarem pra vocês Nossa O homem veio do chimpanzé O chimpanzé Com certeza Absoluta O genoma dele Está evoluindo Mais rápido Do que o nosso Tá Isso significa o que O chimpanzé Isso eu vou falar Eu né Os autores que estudam Isso não falaram Isso não Mas o chimpanzé Está querendo ser O rei da selva Sabe que o chimpanzé É agressivo Pra caramba Tudo é na porrada O chimpanzé Não é um bichinho Muito bonitinho Não O chimpanzé Com certeza O genoma dele Está evoluindo Muito mais rápido Do que o nosso Tá Muito mais rápido Mas o que significa Ele ainda não encontrou O lugar dele Entendeu A gente encontrou Um lugar E estamos bem O chimpanzé Eu acho que ele está Querendo ser o leão Entendeu Ele quer ser o rei Da floresta E as florestas Estão diminuindo E tal Com certeza Se você analisar O genoma do chimpanzé Ele é mais evoluído Do que nós Tá Em termos de Número de rearranjos Cromossomos Mutações E tal Eventos Evolutivos No genoma do chimpanzé Ou o chimpanzé É mais evoluído Do que nós Então Cuidado com esse negócio De ser mais evoluído Porque a gente Não quer ser mais evoluído A gente quer achar um bicho Nossa Eu vou criar gado Vou fazer churrasco Vou plantar cana Vou fazer uma caixancinha Tá pronto Eu estou bem aqui Entendeu Então assim Quando a gente pensa em evolução Tem que pensar Que assim A gente está bem É o que a gente quer O chimpanzé É mais evoluído Do que nós Tá Vamos lá em frente Podemos O pessoal está comentando agora Sobre séries Que tratam desses assuntos Ah Tá Vai ter Claro Mas beleza Opa Já está animado aqui Como assim É Eu estou mostrando aqui Para vocês Vou deixar passar Depois eu repito Estou mostrando aqui Para vocês O que acontece Nas nossas células Quando a gente tem Uma resposta a vírus Essas moléculas São interferons Elas ligam No receptor De interferon Mas proteínas Recebem o sinal Vão até o núcleo Ligam com outras E Fazem o sinal Chegar no núcleo E você tem a resposta Interferon Tá Eu estou mostrando Ao longo do tempo O clado Está aparecendo aqui embaixo É É Se o gene É mais novo Ou mais antigo Eu estou começando Por Os organismos Primeiro Celulares Depois Eucarioto Eu já estou no tubarão Que é o nosso ancestral Com o tubarão Binatostomata O nosso ancestral Com os peixes Apareceram esses genes E o primeiro interferon O nosso ancestral Com os tetrápodos Aparecia essa segunda cadeia Pronto Nos tetrápodos A gente já sabe Responder interferon Mas acontece Que Vão aparecendo Outros Tem esse interferonzinho Aqui Já estão Os mamíferos Placentário Eutéria Eutéria Apareceu O último interferon O interferon Ômega Ele vai aparecer Somos mamíferos Placentários Senhoras e senhores Assim como O Darwin Foi para a ilha Isabel Em Galápagos E viu Os tendilhões Aqueles pássaros Com o bico De um jeito De outro jeito De outro jeito De outro jeito Ele falou assim Nossa Então Então esses caras Então esses caras Estão se especializando Nos bicos E tal Eu trouxe vocês Para ver a origem Da resposta É interferon Vou passar de novo Só para dar mais Uma comentada Aqui embaixo Está aparecendo O clado de origem Que Organismos celulares Só esses genes Eucariotos Apareceu mais genes Você vê que tem Umas regiões Que já vão se formando Nosso ancestral Com os fungos Nosso ancestral Com os animais Os primeiros animais Claro Os verdadeiros animais E o metazoto A origem dos animais A gente já tinha Essas proteínas Simetria bilateral Nosso ancestral Com a mosca Deuterostômia Acestral com vermes E tal Os cordados Todos Presta atenção No euterostômia Nosso ancestral Com tubarões A gente ainda não tem Resposta interferon Com o salmão Com os peixes A resposta já existe Mas ela ainda Não está perfeita Está vendo Nos tetrápodos A outra cadeia E agora Ali nos aminhota Nosso ancestral Com as galinhas Aparece mais três Interferons Né Nos mamíferos E Os verdadeiros placentários Vai aparecer O último interferon Lá em cima Tá Então Presantes Correguinhas A gente está vendo A evolução ocorrendo Aí Essa via De interferon Que a gente tem Aquela resposta De ficar com o nariz Correndo E tal Tudo mais Ela não Não existia Ela passa a existir A partir de peixes Depois Depois nas galinhas Tem mais três interferons E nos mamíferos Placentários Aparece esse último E ainda aparece mais Um genizinho Gostaram Trouxe vocês Para ver A evolução Acontecendo E como foi Que a gente fez isso Se eu souber Os genes Do teu corpo Os interferons Que os outros bichos Também tem Vou saber Qual é o mais novo Né Esses amarelos Laranja E os mais antigos Que também Azul Roxo Vou te conhecer Como ninguém Tá Então Trouxe vocês Aí Para ver A Origem Da resposta Ao interferon Que não existe Desde sempre Mas vai se estabelecendo Mais recentemente Gostaram? Aí vou dar uma passeadinha Por outras coisas Que a gente estuda No laboratório E estudou A origem Das coisas Também Né O jeito Que a gente trabalha Seja apegado A gente roda Programas de computador Bancos de dados E tal Não sei o que E esse programa De coloria Aí também É um Programa de computador Que Que colores Aí também E faz o filme Tá A gente Só descobre Com outros programas E a gente Não tem que A gente Só desenha A gente tem que Fazer o desenho E É um desenho Feito numa linguagem Um GPNL Um formato GPNL Que é Usado Para a gente Compartilhar A informação Com computadores Entendeu? Então a gente Desenha Beleza A gente desenha Mesmo Mas Aí Esse formato É compartilhado Com computadores E o computador Consegue pintar Tudo pra mim E entender O que está acontecendo Se eu desenhar Essa via Com o programa Que gera um arquivo Formato GPNL O computador Consegue me entender Então a gente Que trabalhava assim Se vocês são Dessa área também A gente teve Muita pressão Para fazer as coisas User friendly Entende o que é isso? User friendly Fala aí organizadora User friendly Alguém vai fazer Uma coisa Na computação Que seja User friendly Vai ter uma interface Em máquina Confortável Amigável Para o usuário User friendly Nós recebemos Muita pressão Para fazer coisas Vocês vão receber Para fazer coisas Amigáveis Para o usuário Mas o grande desafio Não é esse mais O grande desafio É você criar Produtos computacionais Que sejam Computer friendly Que possam ser Entendidos Por máquinas Máquinas Com si Programas Eu falo máquinas Mas programas Podem consumir As nuvens Hoje em dia São cheias De APIs Interfaces Programáticas Que um programa Pode acessar Eu não preciso Acessar A nuvem Eu Escrevo um programa Meu programa Acessa os aplicativos Na nuvem Analisa os genomas Na nuvem E me dá os resultados Então A conversa Entre programas É Hoje O grande objetivo Da computação Você conseguir fazer Um programa Ser Amigável A outro Ele pode ser usado Não por uma pessoa Mas pode ser usado Por uma máquina Tá Então Essa é uma tendência Para vocês Aí Vocês vão perceber Pressão Para fazer as coisas Amigáveis Ao usuário humano Mas o mais importante No momento É que As suas produções Sejam Amigáveis Para Consulta Por outros programas Por outras máquinas Vamos pensando Nisso Tem mais duas Perguntas Manda ver A Julia Nunes Perguntou Tem como a gente Evoluir a um ponto De não ter chance Do corpo criar um câncer Olha Câncer É uma coisa Que a gente Já entende Direitinho Já tem Muitos medicamentos Em fase Em fase 3 Mas O que parece É que Câncer São muitas doenças Diferentes E Para cada câncer Você tem Uma cura Que já está aparecendo Por aí Então Curas de câncer Estão vindo por aí Curas bem específicas É um pouco difícil De mexer Porque você mexe Com a proliferação Das células Do corpo todo Mas Já tem Muita cura de câncer E atrás da esquina E ainda bem Que a gente tem Diagnóstico Molecular também A gente tem Sequenciamento De genoma A gente Vai conseguir Descobrir Qual que é O câncer Daquela pessoa Para poder usar O remédio Certo Então Tem isso daí Agora A gente evoluir Para não ter câncer Jeito tem Mas vai demorar muito Tá Tem que demorar muito Porque Algumas invenções Como por exemplo As mamas Que são invenções Muito recentes Elas Ainda Sofrem De Alguns controles E aparece O câncer De mama Câncer de mama Por exemplo Parece assim Ser uma ingenuidade Biológica Dava para não existir Câncer de mama Mas isso vai demorar Um pouco na evolução Para a gente não ter Mas assim Todas as vezes Que você quer ter Uma coisa nova Na evolução O defeito Vem junto Entendeu Ah Vou inventar Um novo Aparelho Então algum defeito Vai aparecer Junto Então o câncer Tem esse problema Mesmo A gente As vezes tem Algumas estruturas Novas E mexe com Proliferação Diferenciação Então Invenções novas Tendem a Dar o defeito Câncer É um defeito Genérico De proliferação E diferenciação Então Precisa passar muito tempo Para a gente não ter Mas pode acontecer sim O câncer de mama Pode sumir Com a evolução Pode acontecer isso sim Mas a mama Vai ter que ser Desenvolvida De um jeito Um pouco diferente Alguma coisa assim Para não ter O câncer de mama Mas é uma possibilidade Que alguns cânceres Possam parar de existir Conforme Mas é muito tempo Eu falo o típico Que eu estou falando aí Muito bom Tem uma pergunta Da Mariana também Professor Então óculos Vacinas E recursos Que usamos Nos impedem Da seleção natural? A grande ideia Do adaptado É escapar Da seleção natural Então A defesa De 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 Pessoas Que tenham Com deficiência Mas tudo isso é Uma fuga De seleção natural Seleção natural Seria Assim Violância Então E assim Na verdade Uma coisa Que nos afasta Um pouco Da seleção natural É a recombinação Então a A miscigenação Ela Vai Sempre Um gene Existe na África Outro dia Ele está na Colômbia Outro dia Ele está aqui Outro dia Ele está Em Los Angeles Então Então As miscigenações Também Nos Deixam adaptar A gente Quer ficar adaptado Ao que a gente Está Entendeu O problema É se esse planeta Mudar De repente Apareceram muitos Coronavídeos Por aí E tal Ou então A gente tiver que Comer capim Ou então Sei lá Todas as grandes Revoluções Dramáticas É que forçam Muito a evolução Então Não pensem Que a gente Quer ser evoluído A gente quer ficar Do jeito que a gente Está Lembre-se daquela Foto de Fernando Oronha Com sobre a água fresca Que assim Ser bem adaptado É estar bem Com o ambiente Onde você está Não é não? Muito bem Muito bem Podemos? É Apareceu mais uma Pergunta aqui Do André Pode mandar Professor Você acredita Em militaridade Instrumental? Por exemplo Os descendentes De graus elevados Inés Tataranetes Herdam medos Éticas Astúcias Do seu Deputado? É Herdam o jeito De reagir Porque Os Neurotransmissores Podem ser Mais explosivos Ou não Agora Cuidado Cuidado de pensar Muito em herança A gente Nasce Com Com esses genes Aí todos Como se Os dirigentes De um time De futebol Preparassem O seu time Para a temporada Beleza Isso aí é genética O repertório De jogadores Que você botou Lá para trabalhar Vocês viram Por exemplo Do Flamengo Que por muitos anos Ele ficou Cheirinho De campeão Já tinha Um plantel Lá para ganhar Tudo E não ganhava Então Só depois É que Arrumaram O time Jesus Jesus E tudo mais Então Quando a gente Começa o campeonato Que a gente Nasce Começa uma guerra Bioquímica Esses genes Igual Esse interferon Está funcionando Aí Eles começam A funcionar Então Os neurotransmissores Agem por aqui Por ali A colar Então Isso vai Moldando um pouco O comportamento Deu uma certa Travada Na hora que você Falou De quem foi a pergunta Mesmo Do André Isso André Hereditariedade Sentimental Ele é Doutor do nosso pet André Toda vez Que eu mostro Esse seminário Aqui A galera Fala assim Por que Que você Não estuda Uma coisa Comportamental A origem De uma coisa Comportamental E eu estou Começando Um Estudo De Como é que Se chama Empatia Eu selecionei Vários E Empatia É o que A gente Vai começar A fazer A gente Vai estudar A origem Da empatia Tá Comportamental Eu vou conseguir Contar pra você Exatamente Como eu contei A história Da resposta Ao interferon Eu vou conseguir Contar pra você A história Da empatia Desde quando Ela existe Claro que No meu trabalho Eu não estou Falando assim Do avô Do tataravô Eu estou Querendo saber Se os genes Da empatia Existem na galinha Se existe Num sapo Se existe Num peixe Ou se existe Só no mamífero Ou se existe Só nos primatas Ou se dentro Dos primatas Só existe Nos hominídeos Né Um chimpanzé Pode ser empático Com você Talvez Nem seja Né Mas Provavelmente Vai ser Então Alguns genes Vão ser mais antigos Outros Vão ser mais novos Mas eu fui desafiado Para a galera E a gente já está Começando a estudar Pela empatia Foi o que a gente Selecionou Porque tinha mais Trabalhos Para a gente Poder Alimentar As informações E conseguir Chegar no lugar Agora É claro que Eu não vou chegar A falar assim Não Esse gene É originado Só Nas famílias Do Silva Entendeu Não vou chegar nisso Se eu quisesse Estrear no Silva Eu teria que Sequenciar o genoma De todo mundo E trabalhar Com mutações Pontuais Tá Então É diferente A situação Eu teria que Trabalhar com mutações Pontuais Em outra Granulosidade Não só Esse gene Existe Esse gene Existe Toda a regulação Entre eles Não tenho ainda Alguns Com Trabalho No laboratório Suficiente Para entrar nisso Mas sei Como entrar Daria para fazer Mas assim Desse jeito Que eu estou Trabalhando agora A gente vai Trabalhar com empatia Apareceu Mas a pergunta Da Birka Cardenas Em relação Ao debate Antes Sobre O câncer A cura Do câncer Ela falou Esse sumir Em relação Ao câncer É algo Apenas teórico Não Penso Que assim Como Nenhuma Reação Tem 100% De rendimento Então A ocorrência Do câncer É uma Fatalidade Não Por exemplo Um erro Ocasional De replicação Ou coisas Assim É Bom Eu já trabalhei Com controle De ciclo celular Eu conheço Bastante De todos Os genes Que podem Dar defeito E gerar Vários tipos De câncer O que a galera Está fazendo É uma Medicina Quase que Personalizada Se me Aparece Com câncer Eu primeiro Tenho Que descobrir Qual é O erro Eu posso Suspeitar Já A partir De um Determinado Câncer Eu posso Suspeitar De alguns Genes Beleza Mas Eu preciso De uma Medicina Personalizada Para saber Exatamente Qual é O gene Que está Causando Aquele Seu câncer Isso É tranquilo Eu consigo Você Conhecer Seu genoma Por mil Dólares Hoje em Dia E achar O gene Que está De feito Dois em Você E Claro Que pode Ser uma Rede Porque Pode ser Multigênico Aí eu vou Ter inteligência Artificial Eu vou Conseguir Saber O defeito Corrigir É igual Eu criar Um remédio Novo Para dor De cabeça Ou criar Um remédio Que iniba O HIV Aí eu vou Ter outros Pesquisadores Que fazem Docking Que a gente Chama Que pega Um composto Encaixa Ali E iniba Mas Eu vou Te dizer Não é Teoria Não Tem Muitos Remédios Para Muitos Tipos De Cânceres Sendo Desenvolvidos Já Em Fase 3 Tá Então Em Teste Pelo menos Fase 2 Já Passaram Estão Já Em Teste Populacional Mas Mas Como A cura Vai envolver Diagnóstico Pessoal Personalizado E Tirada Para a teleira O cara Pode Falar A cura Para o seu câncer Eu ainda Não tenho Está em pesquisa Ainda Mas eu tenho Para esse câncer Aqui Não vou te adiantar Então Assim Vão ser Muitas drogas Tá E Elas Vai precisar Também De genômica Eu vou ter Que sequenciar O seu genoma E eu vou ter Que ter Um remédio Para cada câncer Mas isso Já está Acontecendo Agora Se você quiser Curar Um tumor Sólido É Eu assisti Uma palestra Por acaso Entrei Numa sala Lá Só para ganhar Créditos No meu crachá Para ganhar O auxílio Do congresso Quando eu vi Tinha um cara Lá E descobri Um jeito Metabólico De fazer Com que Um tumor Sólido Se matasse Tá Então Para resumir Você mexe Com a respiração Um tumor Sólido Assim Ele não tem Muito oxigênio Então ele faz Fermentação láctica Como O nosso músculo Gera câimbra Lactato Então Você consegue Interferir Com uma droga Simples E ele Morre em 15 dias Eu vi Um monte De tumor Sólido Senão Você cura Uma leucemia Por esse método Agora O que aconteceu Ele publicava Os resultados Se você Publica Os seus resultados Por mais de um ano Você não tem Direito a patentear E aí E aí como Ele não tem Direito a patentear Nenhuma Companhia Farmacêutica Se interessa Por desenvolver O composto Dele Para curar Todos os Tumores Sólidos Mais cura Ele fez uma Crowdfunding E ele está Indo para a fase 3 Com os estudos Dele Então tumor Sólido 15 dias Ele cura Com uma terapia Que muda A oxigenação Do tumor Muito bem Deixa eu ver quais slides Eu tenho aqui Para contar para vocês Nós estudamos Esse monte de vias O desenvolvimento Do embrião Da barreira hematoencefálica A origem dos pelos Da glândula mamária Do vírus ebola Como que ele Com quem que ele interage Dentro das nossas células E Se essas proteínas Existem há muito tempo Ou pouco tempo Estudamos as secreções Digestivas Todos os genes da floração O estresse vegetal A menstruação E a retina Tá O desenvolvimento do embrião Foi a primeira coisa Que a gente estudou A gente desenvolveu Uma ferramenta De mineração Do texto Para poder desenvolver Isso daqui E eu vou passar Aqui uns slides Porque a gente já tá No caso da glândula mamária A gente estudou Essas quatro fases Do desenvolvimento Eu vou mostrar Para vocês O nosso estudo Sobre a lactação Vocês estão vendo Vocês estão vendo Que o nosso ancestral Com a vaca Tem essa cor Laranjinha Aí Então São poucos genes Laranjinha Que aparecem Então A nossa estudante Lissura Ela acredita Que o peixe Quase que podia Amamar Quase que ele podia Produzir leite E dar leite Falta Poucos genes Para um peixe Virar mamífero Muito legal A gente olhando Para isso aqui A gente vê Que são poucos Os genes Laranjinha Que faltam Para o peixe Virar mamífero O ebola Também A gente sabe Que ele entra Por umas Proteínas Aqui na superfície E Essas proteínas Aqui As TKR Mucinas E levitinas Elas passam A existir Nos peixes Nos Pequenos Mamíferos Ou então Na galinha E na vaca Então É somente A partir Dessas Espécies Originadas No planeta Terra Que o ebola Pôde existir É um vírus Que Antes desse tempo Ele não podia Existir Porque ele não tinha Como entrar Nas células Dos bichos Que ele gostaria A gente está Estudando também A origem Do ópio E a gente sabe Que os tubarões Eles já tem Uma resposta A ópio Mas a gente Viu que A papola Ela só começa A produzir O ópio Mesmo A gente fez A via Da produção Do ópio Quando os Dinossauros Estavam por aí Então Parece que A papola Ela produz O ópio Para se depender De pequenos Répteis Que comiam A papola Antes dela Dar sementes Então foi Uma invenção Mais recente Uma invenção Evolutiva Da papola Produzir o ópio Para se livrar Daqueles répteis Eu falei Das grandes florestas Elas Começaram A ser Produzidas Quando apareceu A liquinina No planeta E aí Elas Sugaram Todo o carbono Na atmosfera Não tinha mais carbono Então quem nos salvou Aqui está uma filogenia Dos fungos E Essas enzimas Circuladas Elas aparecem Nas ordens Da classe Agaricomissetes Que apareceu Entre o permiano E o triássico Então são fungos Que aparecem Com essas enzimas E nos salvaram De o carbono Ficar todo em toras E a gente não tem mais vida No nosso planeta Então os fungos Aparecem com as Ligninases E esse daqui Parece ter sido O primeiro fungo Que conseguiu Degradar As toras De madeira E nos salvar Disso daí Nós fizemos A origem da retina E vimos que As Gênes Eles Aparecem muito Na Na Nosso ancestral Com os peixes Então O olho de mosca E tal Não tem nada a ver Com o nosso olho O Nosso olho Ele começa a se originar Com os peixes A menstruação Também A gente estudou Porque não sei se vocês sabem Mas só os grandes primatas É que tem menstruação A maioria dos outros Animais Tensio Não tem menstruação Então A gente fez uma via Para a degradação Do endométrio E a gente viu Que tem Pelo menos um gene Aqui Que regula A degradação Do endométrio E ele Aparece apenas nos catarrinos Então Não tem corvo Um cabundongo Menstruar Menstruação Aparece só nos grandes primatas Aquele gene E não é dos apres Ele aparece nos catarrinos Então Ele inclui também Os primatas Do velho mundo Muito bem Então Eu tenho vários detalhes Aqui De Software Que a gente desenhou Mas uma outra coisa Que a gente foi estudar Também É a origem do sabor Então Doce Salgado Azedo Apimentado E O gosto de carne Na verdade São cinco Sabores diferentes O Mami É um sabor Conhecido pelos japoneses É o O Ajinomoto E é o gosto O gosto Que a gente gosta Muito no churrasco Se chama O Mami A gente Foi Estudar A origem De uma percepção Sensorial Que é o caso A gente tem Um estudo Que mostra Quando Que esses sensores De De Apimentado De Salgado De Azedo E De doce Se originaram E a gente Chegou a conclusão De que Nas galinhas A gente Consegue ter O gosto De carne O gosto De umami E O gostinho De azedo Então a galinha Está achando a comida Que é doce E está aí uma drosófila A drosófila Tem os outros sabores Ela sabe o que é doce O que é salgado E E o que é apimentado Mas ela não Não consegue Sentir Os outros dois sabores Que se originam Na evolução Só a partir Das galinhas Está certo Então Para terminar Não é do tempo De vocês Essa agenda De couro Fichário Ali a gente tinha Conversão de moedas Mapas Telefone de todo mundo Endereço Compromissos Um certo dia Alguém Falou assim Vamos fazer Uma maquininha Que consiga Substituir isso Vocês não conhecem O Newton Vocês estão vendo O Newton Pela primeira vez Foi inventado Na Apple E Vocês estão vendo Os ícones Que ele tem De correio De ferramentas Calendário Os aplicativos Que o Newton Tinha Não te lembra De alguma coisa? Muito bem E não sei se vocês Sabem dessa história Vocês conhecem Steve Jobs Mas Quando apareceu O primeiro Smartphone Ele só funcionava Com Wi-Fi O Steve Jobs Fez Um desenvolvimento De tecnologia Com uma companhia Telefônica AT&T E começou A passar dados Pela telefonia Tá? Então Isso foi A obra De Steve Jobs Então Apareceu O iPhone Que tanto Conseguia pegar Dados Pela internet Como dados Por telefonia A gente achava Que a gente Ia ter que ter Uma conta Da AT&T Que só é uma Companhia telefônica Americana Porque só ela Dominava essa tecnologia Mas aí Depois se expandiu Para todas as Outras telefônicas Então Isso mostra A evolução Desde a agenda Até o Smartphone Então Eu costumo Lembrar Para vocês Que aprendem Sobre evolução E as vezes A gente ensina Mal Porque a gente Vai e mostra O iPhone E fala Olha que legal Que a seleção natural Foi capaz De criar Mas assim Não é por aí A gente tem que mostrar Como que funcionava As coisas Primitivamente O Newton Foi um fracasso Da Apple Não vendeu nada Tá Não vendeu Foi um fracasso Ficou na prateleira Até que o Steve Jobs Falou assim Não Peraí A tela vai ser touch Não sei o que E tal Então assim A primeira coisa evolutiva A primeira asa A primeira resposta A interferon Né É sempre ruim Mas aí vocês entendem Como que a competição Que a seleção natural Agindo em cima Faz Você sair do Newton Para o iPhone Né A Apple Não era A maior companhia Do mundo Não Tá Meio falindo Na verdade Hoje é a companhia Mais valiosa do mundo Né Então a competição Explica facilmente Para as pessoas Como que a seleção natural Ajuda na evolução Mas assim O problema é a primeira coisa A primeira coisa Ela acontece Meio que por acaso Ela começa a funcionar E ela dá uma vantagem Evolutiva Mínima Né As vezes ocorre Um evento de sorte De você matar Todo mundo Menos aquele que tem aquilo E aí você começa A ter a função Na hora que você começa A ter uma função Ridícula Aí sim Entenda Seleção natural Vai melhorar isso Tá Então a Basicamente Era isso que eu tinha Para falar Para vocês De evolução Biológica Né Deixa eu avançar Aqui Até O meu Laboratório Para dar uns créditos Porque acho que já está Na hora A gente encerrar Por aqui Né Então Eu falei De um trabalho De um monte De gente Aqui Aquele pessoal PHD Lá fez doutorado Estão trabalhando Nas várias faculdades Aquele pessoal Fez mestrado MSC Tem uma galera Que é Aluno lá Da biologia Ou da computação E alguns De iniciação científica E tal E a gente sempre Trabalha com a CAPS Com a FAPMIG E com o CNPQ Né E a gente é O laboratório De biodados Né Pode pôr no Google Que vai dar nós Lá Aí tem nossas ferramentas Tudo que a gente faz Ali Tá bom Então Aqui está meu e-mail Se vocês quiserem Falar comigo É uma No canal E eu leio o e-mail No celular Então Tranquilo Certo Podemos ficar Mais ou menos Por aqui Se quiserem Perguntar mais Alguma coisa Por favor O chat está aberto Para quem quiser Perguntar Eu queria muito Agradecer Sua presença Adorei O pessoal Também Pelo chat Todos impressionados Eles liberaram Informes No chat O certificado Tem que Sim Então Dei lá Beleza Beleza Não vai rolar Um axé Para encerrar Hoje Ah Já Já rolou Já rolou Uma musiquinha Isso Já cantei Aqui Muito boa Muito boa Muito boa Muito bem Prazer Vê-lo Prazerão Procuraremos Totalmente Também Para terminar Essa pandemia Ah Sim Beleza Depois Vocês me mandem O endereço Do youtube Lá Para Quem quiser ver Um pouquinho Sobre isso Lá Vai no youtube Bioinformata Por amor Tem mais ou menos Essas histórias E mais algumas coisas Sobre Por que que eu Virei Biólogo Cientista E essas coisas Então Bioinformata Por amor Pra complementar Aqui A nossa Bate-papo E espero Ter estimulado Vocês A vir pra Nossa área Nós somos Um curso 7 Que é o nível Máximo De pós-graduação Em bioinformática Não temos ainda Um curso de Graduação Em bioinformática Mas vamos ter Uma ênfase Daqui a uns Dois anos Vai ter uma ênfase Em bioinformática Tanto no curso De biologia Como no ciência De computação Mas mestrado Doutorado Pro futuro Se vocês quiserem Entrar nessa carreira É com nós Tá A gente é O curso top Do Brasil E agradecendo Então a oportunidade De falar pra vocês Tá bom Muito obrigado Gostei das perguntas No chat Eu que agradeço Pela presença Lembrando também Que a gente ainda Vai ter a palestra De evolução Computacional E depois O debate Então é só ficar de olho Nas redes sociais Compete Que logo Logo a gente Divulga É isso aí Boa noite Para todos Então Boa noite Miguel Um abraço Boa noite Um abraço Obrigado Boa noite Eu que agradeço Boa noite 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 Obrigado.